A Angola foi sempre defensora da paz e da segurança universais, pela resolução negociada e pacífica do conflito israelo-palestiniano no Médio Oriente, do conflito na Península Coreana e de outros de diferentes dimensões, mas que acabam sempre por ter um impacto e consequências negativas na paz e segurança mundiais. A história das duas guerras mundiais e de outras guerras mais localizadas e suas consequências para a humanidade ensinou-nos que devemos desencorajar ou lutar pelo fim de qualquer guerra que surja como forma de resolução de conflitos eventualmente existentes entre países soberanos. Independentemente das razões que estejam na base da mesma, esta não é com certeza uma solução que se recomenda, uma vez não ser espetável, nesses casos, uma vitória simplesmente militar. A guerra na Ucrânia provocou já um elevado número de mortos, de feridos, de refugiados e uma grande destruição do patrimônio e de infraestruturas com implicações na paz e na economia mundial. A República de Angola tem sempre defendido a importância de recurso ao diálogo e a resolução pacífica dos conflitos, primando pelo respeito inequívoco do direito internacional. Nesta conformidade, e tendo em conta a necessidade de se evitar o escalar do conflito, consideramos importante que as autoridades russas tomem a iniciativa de pôr fim ao conflito, criando assim um melhor ambiente para se negociar uma nova arquitetura de paz para a Europa e abrir o caminho para a tão almejada e necessária reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.